Diga logo o que me ama, diga logo o que me quer, diga logo o que sem mim não pode viver, Oh mulher, eu te amo, vem ficar perto de mim, vem me dar seu amor sem fim, eu te amo pra toda vida, Oh meu amor, será só você, oh meu amor, será só você, meu amor. Tudo que você pede eu te dou, minha paixão, você mora no meu coração, você mora no meu coração. Tudo que você pede, sempre eu vi tudo, porque você mora no meu coração. Vem cá, morena, vem me falar de amor, você é o meu amor, você é meu visão, E tão pouco agora, quero encontrar, que me ama eternamente, e tão pouco mais. E tão triste, só por um momento, por um instante, por um momento, por um instante. Eu morro de paixão, com você toda noite, ao lado do meu coração. Meu amor, minha paixão, você mora no meu coração, você mora no meu coração, você mora no meu coração.